Oi meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo de comprinhas Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e quanto eu paguei Então, vem comigo! Primeiramente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas pra mais um vídeo Se você chegou novo por aqui, eu te convido com muito carinho Fica aqui com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho pra você já receber notificação dos novos vídeos E também deixa o seu like, deixa o seu gostei, com isso vocês me ajudam muito Na semana passada eu peguei minhas crianças, fomos fazer um passeio por Felker Felker é uma cidade tão linda, gente! Se vocês virem passear pra cá, no estado de Foralberg, não esqueçam de passear por Felker É lindo, maravilhoso, já na chegada da cidade Tem o Schattenburg que fica mais no alto Sabe assim, é encantador Os calçadão, sabe aquela cidade limpa que dá gosto de caminhar, sentar, tomar um café Tomar um sorvete, caminhar, olhar as lojas E tem inúmeras lojas, uma do ladinho da outra Tem a Gaebe, tem a Seio Na, tem a Mango, tem várias lojas lindas ali em Felker E a gente foi na H&M, na Handem, a gente ama essa loja Primeiramente porque a gente acha muita roupa linda pras crianças e um preço incrível E assim gente, sempre tem muita promoção Então eu amo, simplesmente sou apaixonada por essa loja Não compro só pras minhas crianças, como compro muita roupa pra mim Então assim, é uma loja que se você vier pra cá E você vier bem grande assim, ó O H e o E E o M Entra ali, porque você vai sair dali com sacolas Eu tenho certeza E assim gente, sempre vai lá dentro Procura aquela plaquinha Salle Aos Fecal Tipo assim, a última chance de você comprar Ali tem muita promoção E não é pouca promoção Gente, aqui o povo quer que você compra mesmo Eles não deixam uma blusa, por exemplo, eles não guardam de um ano pro outro Se eles querem vender, é aos Fecal Eles colocam de uma blusa de 20 Eles colocam pra 10 Se por 10 eles não vendam, eles colocam pra 5 Se de 5 eles não vendam, eles colocam pra 3,99 E é assim gente, e é preço bom mesmo E qualidade também é maravilhosa Eu adoro essa loja Sempre vou lá comprar roupa pras minhas crianças E a gente estava lá na semana passada E a gente comprou roupas lindas Ah, também já quero falar aqui pra vocês A gente tem dois vídeos aqui no canal De Felker Então no final desse vídeo Eu vou deixar na telinha Os vídeos de Felker Pra vocês assistirem Que é uma cidade encantadora Incrível Meus amores Então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Olha só Eu comprei essa bermudinha Essa bermuda pro Arthur Preta Olha que linda Tem uns bolsinhos atrás Essa bermuda estava de 9,99 Por 7,99 Um preço maravilhoso Eu vou deixar o valor em real Aqui na tela pra vocês Eu sempre faço a cotação no dia Por exemplo Se hoje O euro está 6 por 1 Então eu faço a cotação 6 por 1 Pode ser que quando você vier pra cá Ou daqui 2, 3 semanas O euro sobe O euro desce Então é normal que vai dar uma diferença de preço Mas eu sempre faço a cotação do dia Também comprei essa calça de moletão pro Arthur O Arthur ama calça de moletão Principalmente pra ir na aula Pra ir na escola Aqui as crianças não usam uniforme na escola Então todos os dias o Arthur usa uma calça de moletão Uma jeans E essa calça aqui Eu paguei 9,99 Ela não estava na promoção E também comprei essa azulzinha aqui Olha só Uma calça de moletão E olha o preço dela Gente Quero mostrar pra vocês Essa aqui 7,99 Na semana passada Eu também fui justamente na H&M Pra comprar um blazer pro Arthur Gente Se tem uma peça de roupa Que eu acho linda Linda, linda, linda Em meninos Em crianças Em homens Em mulheres É o blazer Gente Tem uma peça que você pode usar com tudo Em qualquer lugar É o blazer E o Arthur Quando ele era menorzinho Nossa Todos os anos Eu sempre compro o blazer pro Arthur Desde bebezinho O Arthur sempre usou o blazer Eu acho tão lindo Tão lindo E eu fui ver Que o Arthur não tinha mais blazer Eu falei com o Marcos Preciso comprar um blazer pra ele E fui lá pra comprar um blazer Olha só Comprei esse daqui Olha que coisa mais linda Ele tem um bolsinho aqui Dois botões Esse daqui não estava na promoção Mas olha só Eu quero mostrar o preço pra vocês R$29,90 Olha só R$29,90 R$29,90 Não é caro Porque é um blazer É uma peça assim Que ele vai usar muito Claro que agora O Arthur tá na fase de crescimento Então esse blazer aqui Vai servir dois anos Eu vou ter que comprar outro Mas assim É uma peça que se paga Porque realmente Usa e muito E veste muito bem Então agora eu vou mostrar pra vocês Eu comprei umas bermudinhas Pra Annabelle Que estavam na promoção Meninas Olha só Duas bermudinhas Olha que gracinha Uma rosa E uma jeans Eram as duas juntas Assim grudadinhas Por Ó De R$19,99 Por R$8,99 R$8,99 Não cada uma As duas juntas R$8,99 Gente Duas bermudas Tinha esses dois aqui Um verde militar E um branquinho Gente Eu amo a cor branca Porque vai com tudo Uma bermudinha branca Todo mundo tem que ter em casa Não é mesmo? E essas duas bermudinhas Também estavam na promoção Ó Elas vêm grudadinhas Essas duas aqui também Ó De R$19,99 Por R$9,99 Metade do preço As duas Então assim ó Vale a pena ou não vale? Conta pra mim Então assim não tem como Você entrar na H&M E não sair com sacolas E assim É toda vez É muita roupa na promoção Quanto de meninas De meninos Pra mim Pra homens Assim tem muita coisa maravilhosa Ali as pessoas dizem assim Fábio Mas é uma marca chique É uma marca Não Não é lá aquela marca É uma marca popular Todo mundo pode ter Mas assim Vale a pena Gente Eu não sou uma pessoa De olhar por marca Eu sou uma pessoa De olhar por aquilo Que me veste bem Sabe Não adianta usar uma calça De marca Linda, maravilhosa Se eu visto ela E não me acho linda nela Então assim ó Eu tenho muita roupa da H&M E assim É roupa boa E maravilhosa E eu visto E eu me acho linda E aí eu uso uma bolsa Eu jogo um acessório E tá tudo certo E vou mostrar pra vocês O que eu comprei pra mim E eu quero mostrar pra vocês Mais um moletão Que eu comprei pra Anabelle Olha só De R$14,99 Por R$6,99 Do Unicórnio Ela ama E olha só O que eu quero contar pra vocês Como vocês podem ver Aqui tem glitter Né Tem brilho Esse é um moletão Que eu lavo na máquina Eu jogo tudo na máquina Aqui na Áustria É um moletão Que claro Não vou lavar 90 graus Mas eu lavo 30 graus Bem tranquilo E assim ó Não chega a descascar Não chega em cair o brilho Não chega em perder a cor Então vocês podem imaginar A roupa é boa Por quê? Porque aqui Todo mundo lava a roupa quente Então assim É roupa boa É roupa barata É um preço acessível O poder de compra É incrível aqui na Áustria Se tem algo que eu amo Nesse país É poder ir na loja E pagar preço justo Vem cá Agora eu quero contar pra vocês O que eu comprei pra mim Gente Não tem como eu ir na Raeme Sem uma peça de roupa Pra mamãe aqui Né Então assim Quero mostrar pra vocês Um achado Fui na parte das promoções Como sempre vou E olha o que eu encontrei Um vestidinho Polo Polo gente Uma cor incrível Azul bebê com rosa Com uns pontos por dentro Assim em preto Olha que coisa mais linda Esse vestidinho Você pode usar com salto alto Com escarpão Com botinha Com tênis Olha Vai com tudo E sabe quanto que eu paguei Nesse vestidinho? Ele tava de 15 euros 14,99 Por 10,99 Tem alguém aqui Que é fã do vermelho? Eu sou Eu amo a cor vermelha E assim É uma cor poderosa Principalmente pra nós mulheres A gente ama Esmalte vermelho Batão vermelho Vestido vermelho E eu encontrei Um vestido vermelho Na promoção Um achado Lindo Maravilhoso Gente Preciso mostrar pra vocês Olha isso É um vestido vermelho Aqui na cintura Ele tem um elástico Olha só Embaixo Ele tem um pequeno Babadinho Olha que vestido mais lindo Aqui na manga Ele é manga comprida Mas ele é bem transparente Bem fininha Então é um vestido Que você pode usar Quanto no verão Quanto no inverno Você joga uma bota preta Aqui de cima Um sobretudo no inverno Pronto E no verão Você pode usar Um vestido desse Com escarpão vermelho Você pode usar Com uma sandália dourada Gente Fica lindo Um escarpão dourado Com uma bolsa dourada Também fica maravilhoso E sabe quanto que eu paguei Nesse vestido? Vocês não vão acreditar De 20 euros Ó 20 euros 19,90 Por 5,99 Gente 5,99 5 euros E 99 cent 6 euros Né? Essas coisas que eu amo demais Aqui da Áustria Sabe? Você poder comprar roupa Você poder comprar calçado E pagar preço justo Você não precisa comprar em parcelas No Brasil, gente Pra você conseguir comprar roupa Você tem que Né? Você sempre tá aí pagando tudo em parcela Pras lojas Ou você fica Né? Tudo no cartão Então assim Você faz uma compra Que nem eu fiz agora Tranquilo Você consegue Pagar Com o giro Do teu salário Do mês Simplesmente Você só tem que ficar de olho Nessa promoção Que você acha muita coisa E assim Gente Esse vestido eu paguei Ó Ele tava de 29,90 Por 8,99 Olha isso 8,99 Esse vestido Tigresa, gente Ele é lindo Maravilhoso Eu vou vestir ele E vou mostrar pra vocês Como veste bem Esse vestido aqui Você pode usar ele Com coturno Você pode usar ele Com tênis Você pode usar ele Todo aberto Você joga ele por cima Usa uma t-shirt Por baixo Usa uma calça jeans Skinny Bem coladinha E joga ele por cima E deixa ele aberto Na frente De um vestido Você pode tornar ele Uma outra peça Que é um sobretudo Essas são as coisas Que eu amo compartilhar Aqui da Áustria Eu sempre falo pra vocês Eu não estou aqui Pra criticar o Brasil Eu amo o meu Brasil Mas eu estou aqui na Áustria Eu sou grata a Deus Pela oportunidade Que Deus me deu De viver aqui nesse país E daqui da Áustria Eu gosto de compartilhar Com vocês Que estão aí Do outro lado do Brasil Ou no Paraguai Ou seja lá Onde vocês estão Compartilho com vocês Realmente O que tem de legal Aqui na Áustria O que tem de bom O que tem de bonito E o poder da compra É algo assim Maravilhoso Aqui na Áustria Que se você vier pra cá Passear Pode trazer uma mala De viagem Mais vazia Não traga tanta roupa Pra você colocar Umas roupinhas lindas Você pode ir na H&M Em Felcre Você vai achar promoções Você pode ir na H&M Em Bluedens Que vai ser Outras promoções Então em toda a cidade Onde você vai passear Aqui na Áustria Você vai encontrar essa loja E são preços Incríveis Maravilhosos Que toda mulher Ama Não é mesmo meninas Então foram essas As comprinhas Que eu fiz na semana passada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu gosto demais Compartilhar com vocês Os preços O que eu comprei Muitas pessoas me falam assim Fábio Você não se sente assim Um pouco Ai Compartilha os preços Gente Não tenho nada pra esconder Eu sou o que eu sou O que eu uso Eu gosto demais De compartilhar E realmente Eu falo pra vocês Tudo o que eu vivo Onde eu ando Eu venho aqui E sempre trago pra vocês Vídeos de lugares Incríveis De looks Que eu uso Mostro pra vocês As curiosidades do país Então é isso Que eu amo fazer E eu amo compartilhar Com os meus amores Os meus seguimores Então deixa o seu like Se eu gostei Me sigam também Na plataforma do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia E muitas lindas paisagens E assim meus amores Compartilham esse vídeo Com seus amigos Seus familiares Pra mais pessoas Serem alcançadas Pra mais pessoas Conhecerem o meu trabalho Eu tenho um amor muito grande Por tudo que eu trago Aqui pra vocês Tá bom? Um beijo Bem grande No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau